Uma vez que a gente conseguiu determinar qual é o firewall, aonde ele está, qual é o seu modelo e etc, nós agora temos que determinar quais são as regras de filtragem desse firewall. Não vamos discutir aqui os diversos tipos de firewall, se é por estado, se é sem estado, se é proxy, etc. A gente vai estar assumindo que é um firewall simples, de filtro de pacote, que não leva em consideração o estado, o estado da conexão, mas é óbvio que cada um desses proxys possuem características diferentes e que, portanto, precisam ser testados de maneiras diferentes. Considerando o nosso firewall simples, o que temos que fazer é usar o Nmap para enviar pacotes a CK de fora para dentro da rede, de forma a testar as regras de saída do firewall. Um firewall deve permitir, se ele precisa permitir que as máquinas que estão dentro dele se conectem para fora, ele tem que bloquear pacotes TCP com o flag SIM ligado que vem de fora para dentro, mas deve permitir que pacotes SIM, TCP SIM, que saiam de dentro para fora, possam sair, para que quem está lá dentro possa se conectar. Se eles vão se conectar a alguém, esse alguém tem que responder, e essa resposta é com um pacote TCP com o bit ACK ligado. Então, o firewall, que não leva em conta o estado da conexão, ele burramente precisa deixar os pacotes ACK entrarem todos. Nós vamos usar, então, o Nmap com a chave do ACK ligado para tentar descobrir esse tipo de firewall, e as regras desse tipo de firewall. Por exemplo, vamos usar esse número IP aqui, que é aquele número IP do servidor da Microsoft que nós descobrimos. Nós estamos usando o flag SA, que está ligando o pacote SIM, a flag SIM, P0 para não dar ping, etc. E a gente está usando ali o traço P80. Por enquanto, a gente vai usar esse traço P80, porque nós sabemos que a porta TCP 80 pode entrar, é uma porta que é liberada para entrar, porque todo mundo precisa se conectar no servidor lá. Olha só, o que nós estamos testando não é a própria máquina ali com o IP final 29, nós estamos testando o firewall que está antes dessa máquina que está aí no comando. O que a gente está vendo é que o firewall deixa esse pacote entrar e a máquina responde. Então, na saída do Nmap ali, ele diz que está unfiltered o estado dessa porta. Porta 80 TCP está unfiltered. Se a gente mudar para a porta 79, por exemplo, vai demorar um pouco mais, mas ele vai dizer que está filtered. Ou seja, para essa mesma máquina, a porta 79 está bloqueada. Bom, a gente sabe que a porta 80 está livre. Mas será que está livre só para essa máquina ou está livre para todas as outras máquinas? Vamos tentar aqui na máquina com IP final 30, em vez de 29. que deve ser uma outra máquina na mesma rede lá dentro. Nós estamos testando a porta 80, só que de outra máquina. A porta 80 de outra máquina está filtrada, está bloqueada pelo firewall. Mudando o número da máquina e o número da porta, nós podemos tentar verificar quais portas o meu firewall deixa passar e quais portas o meu firewall bloqueia. É óbvio que existem refinamentos maiores do teste, mas a base é essa. Recomendo que você leia o manual do AniMap, que está disponível no site. Também, se você está usando o AniMap no Unix, está disponível na manpage do AniMap. Recomendo também que você procure na internet por qualquer referência, qualquer documentação que se fala sobre o AniMap. E existem, inclusive, diversos sites onde há receitas e tutoriais para usar o AniMap para descobrir regras de firewall. Recomendo o AniMap.